A terra, e o que é António é de lá também, o conhece? Que a profissão dele era matar bichos de noite, tirar-lhes peles e vender-lhes assim a que se ordenava. E era bem pequenino. E é assim. Ao feliz ar de janeiro, tu fazes grandes caçadas. Matas gatos bravos e raposos, és o mato da picharada. Diz o ditado antigo, cada um é para o que nasce. Se o rei dos bichos falasse, dava-te um grande castigo. Tu para eles és inimigo, trocas-lhes peles por dinheiro. Vás encontrá-los até para o cheiro e dás volta a todos os tocos. Corres cabeças e barrocos ao feliz ar de janeiro. Vistes um buraco rastejado. Calculaste ter lá alguma coisa. Apanhaste lá uma raposa, até a trazias de braçado. Ficaste todo arranhado, mas fizeste obra acabada. A raposa vinha zangada, tu andaste nesse sarilho. Agarraste a mãe e o filho, és o mato da picharada. Tu para os bichos picares, arranjaste um pato sobre-lo. Tens a encomenda de um lobo, mas esse custa mais agarrar-lhe. Bem te podes acatelar, que louco por carne é goloso. Tirado do ninho é gostoso. Como é um bicho feroz, tu matas e não tens dó. Gatos bravos e raposos. Tudo isso é uma vocação, que desde dá à criatura. Quando sais de noite escura, a tua companhia é o tecão. Se agarras ao doutorão, já te dá para a jantarada. Os bichos contigo não querem nada. Tu sabes de todas as manhas. Matas todos quando te apanham, és o mato da picharada. Aplausos